Música 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 Beleza. Sniper ta no meio do bomba. Bomba derrubada. Nossa, pagou. Double door. Da pé que eu tento restar o cara lá. Abreu rua. Da pé aqui, Jun. Boa. Nossa, eu sou o bomba agora acho. Eu no bomba agora. É meio arriscado isso ai. Resta um sniper aqui. Onde ta? Onde ta? Calma. Meio do bomba, 3D. Azul. Azul. Taz, o sniper. Ele tá dando pelo mundo quebrado? Nossa equipe foi eliminada. Valeu, valeu. Bora, vamos fazer essa... Prepare a bomba. Ah cara, eu sou novo aqui. Bora, vamos fazer isso ai de novo. Era minha conta, seu bicho. Bora, bora, bora. Faz de novo, faz de novo. Bora, quem faz minha bomba? Era a conta do Arizona, ta certo. Ah tá. Merda! Tem um granado de grado. É porque essa voz eu ainda não conhecia. Fica parado! Fique parado! Fique parado! Esse foi pro fogo! Valeu! Cuidado, você vai tentar te montar. Tem dele, que você ta em cima. Perdi... Tem sniper já dentro do... Do bomba. Mais perto do 3D possível. Peguei Fuse 3D. Não, Dobodor. Tem 3, tem 3, volta Cordaz, volta, volta, vamos trabalhar, vamos trabalhar esse round, volta Cordaz, ou fica ai, ou fica ai, não vem, vem Cof, vem, tem 3 contra 3, bora, fica ai, fica ai Cordaz, nós vamos, nós vamos, a gente vai cercar eles aqui, vamos tentar um negócio diferente, vem Cof, vem, vem Cof, vem, vem Cof, Tapeou os caras aqui, peguei um, Cordaz, vim, volta, 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 tá não, tava travado, 3D, 3D, tem um cara na double aqui, double door tem, perdi pro fuzil, tá, vamos fazer um, ó, 2 smoke no arco, hein, a 2 dá pra entrar, se for entrar direto, velho, tá, beleza, bora, bora, Não, vou tentar então Bomba de querido 3d, tem muita vantagem ali pra vir, eu que estou atrás das mortes, parado, parado Tentou Tentou Eles estão muito bem posicionados, tem que trocar esses posicionados Não, não ajuda 3d, valeu, valeu Bomba derrubada Ai, caralho, é double door, avocou Tem cara lá no 3D cravado, pô, cuidado Agora foi pra cachorra Não, amigo Beleza, ó, vamos fazer algo O inimigo eliminou nossa equipe Eu, eu e o Arizona vamos smocar o arco, ali deu coisa Ninguém sobe, todo mundo passa buraco, mas espera a fumaça, tá Inicio da rodada Espera a fumaça de chupar Smoca ali o arco já Bomba de querido Só foi uma smoke Ah, beleza, espera Bora, pode ir, pode ir, pode ir, passa o buraco, passa o buraco Ai, caralho Ó, um fuzil domina, vem cá, um fuzil Fica um fuzil Vai, o Arizona já tá indo Bora, bora, bora Pode ir, pode ir Tem, tem costa, eu acho Tem costa Comer, eu vou dar uma olhada lá, eu vou dar uma olhada lá Entra comigo, entra comigo alguém já Caixa nova, caixa nova, caixa nova Caixa nova Caixa nova Peguei Tô preso, velho Tô preso, tô preso Tô preso, velho 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 Fuz tá na base? Uhum Isso Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Bora, de novo, de novo, hein Planta boa Já smoca daqui, não precisa smocar lá na frente Só smoca daqui porque ninguém vai passar em cima Ele não tem o controle do bug da... Beleza, pegar Não, ninguém vai pra cima Espera, espera Aí, vamos pra dois agora Bora Lançando granada Lançando granada Lançando granada Tenta smocar na frente dessa escada aqui, ô Isso Vai, alguém mais smoke? Alguém tem mais smoke? Coque, fica por aí, Coque Fica por aí, fica pela estrada aí, Coque Beleza, vou tentar plantar, hein Tem dois double door, hein Double door tem, hein Ó a proteção, ó o cover pra plant aqui, ó Cover pra plant Beleza, vamos tentar recuperar aquele corpo ali Tá vendo pela azul Tá vendo pela azul Tá vendo pela azul Perdi, perdi a educação É sniper O médio tá na double O médio tá na double Estava pelo menos, tá? Não Não Tá tudo bem 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 Tá azul Tá azul Pode ir Não lida Ele for pra aqui na feira Se não tiver no Eu vou der Imagina bombas que é massa Cadê que ele tava Eu descobri onde ele tá E pra Bomba detonada Ele tá com o preço Olha Olha Agora nós vamos Mocar li β Deixa Mal Detemos locais De沙lação De Bomba Ô Arizona pega feijão Nao Tá De sniper Tá Eu vou Tô lá pra dentro do Bomb 2, hein? Vem só mais um pra cá, só mais um pra cá, só mais um. Eu já tô, já tô. Qual é a caixa? Eu tô na 1, é 1, é 1. É 1? Beleza. Ó, um dos sniper, eu quero que trabalhe na nova. Um dos sniper trabalha na nova. Ó, mano, o bomb sai da feira, velho. É fácil de ver se... Vem, vem, vem. Vou te dar cover aqui, ó. Sniper em cima e Fuzzy avançou já, Bomb. Caralho. Valeu. Tô chegando pela nova ainda. Tão plantando aqui, ó. Peraí. Merda. Bomba plantada. Passa pra trás da caixa ali, pô. Acho que ele veio pra se mentir, cara. Valeu, pô. Peguei aí, cordaço. Perdemos a rodada. Nossa, nossa equipe foi eliminada. Muito puta. Ó, tem aqui um fuzil no... Defendo os locais de instalação da bomba. Eu vou para a 2 que eu tive, assim. Início da rodada. Então, beleza. Tudo bom. Pode dar computador já. Pode controlar isso. É 2, é 2, é 2, é 2, é 2. Caralho, moquei aqui dentro do bônus. Peguei a bomba no pallet. Peguei a bomba em cima. Peguei, peguei. Sniper. É 3... Perdi a terceira entrada. Perdi a terceira entrada. Entrou o bônus. Inclusive o bônus, terceira entrada. Pessoal, se liga no minimapa pra manter o maior espaço dominado possível. Vamos picar... Peguei o médico deles. Beleza. Tenta manter esses corpos... Tenta manter esses corpos deles. Peguei a fuzil deles. Peguei a bomba em cima da casa. Ah, eles estão com 2 snipers. Um está a terceira entrada. Não perde, não perde o corpo não. Espera. Pô, hit. Puta, que pariu, velho. Ruxou, ruxou aí. Batacranada, gravado 3D sniper. Não, ele só atirou a mão da mão. Resta, corre só. Resta. Viu pelo azul. Bomba plantada. Beleza. Recupera um corpo aí. Recupera um corpo aí. É assim. Dá pra trabalhar o tempo. Trabalha o tempo. Corrido de novo, pô, cara. Valeu. Tô de bola, coca. 1 barra 10. Não, Matheus. Faz isso. Ô, corda, mas tu viu que quem que matou bastante ali foi o Arizona? Quem que foi levando os caras tudo ali? Ô, Matheus, né? Foi eu. Foi eu. Então, vocês levaram tudo do mesmo lugar, pô. Aí o time tava com o cacau. O cara tá ali. O cara tá ali. O cara tá ali. O cara tá ali. O cara tá ali, entendeu? O cara tá ali. O cara tá ali. E aí você vai... É verdade, tá vendo? Não, você não vê nada. Tá vendo como vida é? É um. É um. Então, beleza. Um sniper trabalha... Trabalha... Peraí, corda. Não perde de corpo aí, não. Não, não. Calma. Modelando a granada, véi. Já vou sair. Não, não sei nada. Já tem no bomb? Tem lá no lixão, mano. Passa a janela. Vou, vou. Caixa nova acho que tem. Ui, quase perdi a trocação. O sniper tá na caixa nova. Olha o pulo, olha o pulo da janela aí. Morreu da onde? Piscina, piscina. Tem as aqui no escadão. Beleza, beleza. Eu não vou avançar em cima desse sniper pra manter o corpo. Quero que vocês recuperem o corpo. Beleza, recuperou o corpo. O sniper tá cravado em mim, eu não sei onde tá o médico. Pessoa escorrendo. Aguenta aí. Em cima. Peguei o sniper em cima. A janela. Eu acho que a janela eu vi só um passo ali. Tô muito irritado aqui. Cof, dá pra recuperar mais algum corpo? Tá meado janela. Equipe inimiga eliminada. Essa eu caguei. Foi boa, cara. Essa eu caguei. Defendo os locais em instalação da bomba. Quando eu falei eu vou parar de atirar porque eu não tô acertando ninguém, cagou o HS. Pode ir, pode ir. Vai lá, vai lá, vai lá. Enquanto eu taco a granada. É dois, é dois, é dois. Peguei sniper. Peguei fuse. Cabe no outro. Engole. Beleza. Meu Deus. Ó, já viramos em. Vamos manter isso aí. Defendo os locais de instalação da bomba. Mateus, enquanto eu taca a granada, tu vai engolar, tu tem que fazer já. Ou tu taca a granada. Porque daí já viu os caras ali, entendeu? Beleza, então eu taca a granada. Então tá. É dois. Dois de engol. Granada! Vou tentar um pastinho. Granada! Ó, já vem mais um pra cá, já vem mais um pra esse lado de cá. Mas acho que é fake, velho. Vamos tentar pegar a terceira entrada. Tão virando, tão virando. Tão virando? Beleza. Segura dois, eles vão voltar. Fica na dois aí. Segura dois, uma dois. Fica... Deixa um na feira só. Ó, tem dois Sniper trabalhando ou só um? Peguei o Sniper. Já viraram? Não, só um. Só um conseguiu virar. Fiquei a olhar. Fiquei a olhar, ó. Fiquei ali com a bomba. Ô, vamo com a costinha, vamo com a costinha. É de zona, fora. Não, não, não. Os caras tão aqui, pô. Tá no muro, tá no muro, tá no muro. O cara tá fazendo... Chega aí. Pode ressar, pode ressar que ele voltou. Vai ressar baixado, ressar baixado. Vai ressar baixado. Eles tão tudo aqui no muro, pessoal. A bomba tá no lixão, a bomba tá no lixão. Ah, então tá no lixão. Fechou, o problema é deles. É. O gabo está bom. Caraca. É, galera, eu falei pra vocês ir pra lá porque a bomba tava no lixão. Tem janela. Tem janela? Tinha. Do exército. Não vou observar. Beleza. Elizona, eu vou trabalhar contigo. Espera aí. Tá, lixão. Desiste, desiste. Desiste, desiste. Não precisa. Nem precisa. Não precisa. Planta bomba. Ó. Vamos esmocar e nós vamos pra 1, hein. Mas espera a esmocar se dissipar bem ali, ó. Que isso da guarda? Vou dar uma presença. Não é bom você subir. Tem um bug da grade lá, hein. Ó. Parabéns, cara pega. Granada! E eu vim lá no Double Draft. Bora, bora, bora. Ô, Elizona, tenta tacar uma granada na caixa nova, que geralmente fica alguém ali. Aí eu vou puxar. Eu vou subir, eu vou subir. Perdi. Perdi trocação. Cruzou dentro do bomba. Escada, escada, escada. Eu vou subir. Tá atrás e fundo o bomba. Caralho, eu tô bugado. Tem muita gente ali. A bomba tá com vocês? Não, né? Tem smoke alguém? Ah, mano, eu tava abaixado, viado. Vai tomar no fio. Tá bom, tá bom. Tem problema não. Perdemos a rodada. Valeu. Pô, nós vamos fazer isso de novo. Só que o seguinte. Todo mundo passa buraco. E eu e um sniper, a gente vai avançar a feira. Beleza? Eu e o sniper. Beleza? Eu e o sniper vamos avançar a feira. Caralho, tomei granada. Vai, 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 vai. Espera, Elizona. Espera, espera, espera. Espera. Espera, gente. Deixa eles mostrar lá. Pode ir, pode ir. Mostra que vocês estão no lixão. Vai, cuidado. Vai lá, vai lá, vai lá pro lixão. Ah, Elizona. Beleza. A Elizona conseguiu pegar o médico deles aqui. Mano, vai tomar no cu. Mais aqui, mais aqui. Bomba adquirida. Pô, Elizona. Bomba derrubada. Nossa, mano. O cara é abaixado ali. É, avançando pelo, pelo buraco, hein. Bomba derrubada. Bomba derrubada. Eu vi buraco. Bomba derrubada. Nossa equipe foi eliminada. Perfeito da rodada. Ah, é que eu, eu vi só a direção. Vamos fazer, vamos fazer aquela dois, fazer a dois ruchada. Inicio da rodada. Vamos fazer a dois ruchada então. Vai, vai, eu vou colocar. Ó, se liga que eles ficam tudo plantado dentro do bombe. Então, tem que smocar aquela, eu vou smocar aquela parte da frente. Tem a mançada, tem a mançada aqui. Mançando o granada. Mançando o granada. Pera aí, Matheus, pera aí. Tem um fluse lá na esquerda. Pegou um fluse lá na esquerda. Quem tá costinha, vai costinha. Quem tá costinha, vai costinha. Quem tá costinha, vai costinha. Ah, caralho, atrás é smoke, mano. Azul, azul sniper. Tem um fluse no bomb também. 3D, 3D. Dobodoro, Dobodoro e 3D. Valeu. Beleza, eu tô aqui, tô aqui. Beleza. Tô, cara não avança aqui ainda. O cara não avança aqui ainda. O cara não avança aqui ainda. Médico não, tem fuzileiro e tem sniper. Aí tá. Beleza, só tem o sniper que tá 3D então. Tem que ser amarelo. O cara tá malto. Tô, tia. Prepare a bomba. Beleza. Não desbloca, não desbloca, não desbloca, não passa. Troca-feira comigo, dois putinhos aqui, ó. Espera dar cal, espera dar cal, não dar cal. Vai, pode trocar-feira, pode todo mundo. Pera, 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 pera. Aí, resta, vou janela já. Puxa, puxa, puxa. Boa, boa. Ah, double door. Tem aqui no 1. Azul, resta, azul. Pela, pega corpo aqui. Tô plantando aqui pra janela. Corrite, corrite. Pera, não vai um por um, não vai um por um, pô. Bomba plantada. Pera aí, Matheus. Tá aí? Tava na base, tava na base, tava na base. Sobe janela, ué. Sobe uma janela, dá o telefone pra uma janela. Tem corpo pra ele? Não. Tem. Tem, tem uma na azul ali. Ai, caralho, ele tava aqui, mano. Ele tava na entrada nova, entrada nova. Tem muito barulho, não consegui ver o cara. Arvando, 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 arvando. Não, pô. Não, pô. Olha, plantei a bomba pra mim. Caramba, pro lado. Vamos pra dois, vamos pra dois. Pô, que boberga. Achei que ele ia estar virado pra mim ali. Tem na direita aqui já. Em cima, em cima, em cima tem. Em cima tem, em cima tem. Tem sniper cravado na teira. Peguei em cima, peguei em cima. O médico na direita. O médico na direita. O médico me pegou na direita. Eu miei o sniper que tava com 3D. Fuse avançou. Boa, boa. Reza aqui só de bocado, mano. Fuse avançou. Ó, algum cobre aí. Tem um médico na direita. Vira, vira esse bombo, pessoal. Vira esse bombo. A bomba tá ali. Ah, é? Da pra me ressar, da pra me ressar Sniper azul Pegou Rodada bem sucedida, equipe inimiga eliminada Mas é monstro Descendo os locais de salvação da bomba Inicio da rodada Matheus taca a granada né É dois Dois Não, pera É dois, é dois, é dois mil Mil Escutei um velho Cuidado Não, avança não Caralho Dois na granada Nossa Ó, peguei a foto A gente sumiu muito, vai não colher Da hora eu não vi o cara do Avançou, avançou a mirada double door Nossa Nossa Que coisa Ficou orgulhoso, concentra Tá Ficou orgulhoso. Tá O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí rodada perdida caralho cagou tio meu ó não avancem, se for dois, não avancem início da rodada não vai for não rodar se é burro não, não vou colocar só pra um não, não, pode ir o Arizona, trabalha entre feijão e a entrada velha ali, aqui na entrada velha tem uma prateleirinha que consegue ver lá em cima no vip, os caras usarem o vip tem vip tem vip vai ter janela tem janela só que ele tá no deck da janela aí, ele me deu uma cara não tem vip não você tá escondido não, eu escuto ele pelo pé acho que virou tá muito quieto, tá sem passo nenhum aqui calma, eu vou dar uma olhada, peraí, peraí eu vou dar uma olhada virou, virou, tá apontando já bomba plantada beleza, seguindo, quem tem smoke? quem tem smoke? sniper pallet sniper pallet tem que smokear, smokear a rua, smokear a... três detente, três detente beleza, calma, eu vou escorregar e ir pro crava guardados agora, três, dois, um, bora vem comigo vem um fuzil comigo pra ir rua vem um fuzil pra ir rua caralho tem terceira entrada também terceira entrada também ai caralho tem embaixo e em cima não, o fuzil em cima e o... o nai pra embaixo caralho, 10 segundos caralho perdemos a rodada o inimigo eliminou nossa equipe não, bora, bora os dois deu a cara quando apareci defendo os locais de instalação da bomba só abençoar inicio da rodada inicio da rodada granada não precisa viver nada velho ó, acertei pra um beleza, Matheus, fica aqui agora fica aqui já desplantada olha a arco olha a arco entrou a bomba não, beleza, vem Matheus, agora tem caixa nova não descorrega velho caixa nova tem três caixas novas tem janela tem janela tem janela tem janela porra janela dentro do bomba dentro do bomba tem dentro do bomba tem espera, espera o Matheus espera o Matheus chegar caralho, eu caí tem dentro, tem que chegar na janela tem dentro, tem que chegar na janela passante disso valeu Matheus o médio tá na janela a bomba tá dentro do bomba a bomba tá dentro do bomba a bomba tá dentro do bomba tem tempo pode usar o tempo é primordial que a gente ganhe esse round, Matheus beleza daqui nós conseguimos ver se ele pula na janela olha, ele foi pra lá ele vai tentar recuperar aquele corpo do fuzil lá ele deu uma cara pra ele, pô na cara mesmo peraí, peraí piscina peraí, peraí peraí piscina peraí valeu garoto ótimo trabalho miniliga eliminada uuuu descendo os locais de instalação da bomba inicio da rodada agora agora, oh ação do granada não, não, não ele passou por ti né Arizona, se tu voltar tu trabalha a caixa nova trabalha a entrada nova tem entrada nova também ó vem um fuzil na entrada velha alguém trabalha a entrada velha voltei entrada nova fuzil entrada nova to olhando a janela da velha em cima em cima peguei peguei o médico peguei o médico olha a arco que eu vou bugar olha a arco ta janela ta ai, ta ai, na esquerda esquerda cof pô não dá cara pra ele não peguei peguei o sniper ta lá em cima não, ta na piscina sniper na piscina 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 eu vou subir janela vou subir janela vou subir janela vou subir janela tira a casa tá vivo valeu mateus ele tava preocupado comigo aqui ele tava preocupado comigo aqui eu vou soltar o McLean eu vou soltar o McLean ele esqueceu não, mas ta bom pô trabalha a equipe bora faz 3 granadas na 12 vou fazer doi pô, doi bora valeu agora vai 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 caralho ele pegou na cabeça sniper cravado não, basta mais não basta mais não okee eu não tenho aí vencemos a varela nossa vai que se que a vita pegueu na cabeça do McLean não, beleza ei, vamos vamos smockar e esperar o tempo e nós vamos pra dois Isso, mostra aqui, mostra isso, dá um tempinho, isso, calma, calma, só fica cravado lá pro cara não ver. Vai pra dois, 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 é só a distração aqui. Porra, avançou, puta, avançou. Meu Deus, peguei o médico deles. Os dois snipers estão cravados. Beleza. Beleza, só um sniper. Não tem mais smoke. Ele tá avançando. Valeu, cordão. Pessoal, negócio é o seguinte, negócio é o seguinte, avança na janela e vem o lixão comigo, não o lixão comigo. Tem aí, cordão? Não, não vai, costa, não vai, costa, não vai, costa. Bora, então vai, então vai. Beleza. Desmoka tudo que tem que para desmocar aí. Tô só o granado. Bomba plantada. Beleza, o cordão é o último a entrar no bomb, sai fora, cordão. É o último. Coque, vem pra rua comigo, vamos tentar limpar essa rua aqui. Beleza. Cadê o fuzil, cadê o fuzil? Em cima. Em cima, em cima, em cima. Beleza. Lindo. Pode desfrutar comigo. Tô de bola, pessoal. Me ferrar dessa vez. Tô do pelota, né, galera? Gravei essa aqui, hein. Vai pro canal, safão. Uh, uh. Eu, o Cordaço, o Cordaço jogou mal? O Cordaço jogou mal, se vai via ele? Ah, não jogou mal não, né? É, pô, não bava. Vai aparecer. Ei, mas nos primeiros rounds… nos primeiros rounds tava ruizinho, né? É, é bom. Vai entrenar isso assim mesmo, é bom, não é minha classe. Vols 121 do Resen. Opa, caramba, pô. Tô de bola aí, pessoal.